Voltamos para o último bloco do Atitude BR e já vamos logo ouvir o que o Thales Andreassi, professor da FGV, tem a nos dizer sobre financiamento e sobre as experiências do Júnior e do Marcelo. Thales, financiamento só é bom se for para crescer? Bom, Tiago, o Marcelo e o Júnior falaram uma coisa muito importante, a necessidade de você planejar o seu financiamento, de você saber exatamente onde você vai gastar o dinheiro que você solicitou. Isso porque as taxas de juros variam bastante conforme o destino desse dinheiro. Se você pede um financiamento para investir, para comprar um equipamento, a taxa de juros vai ser muito menor, porque você pode dar esse equipamento como garantia. Agora, se você for utilizar esse dinheiro para aplicar na produção, para pagar o seu fornecedor, para comprar uma matéria-prima, a taxa de juros vai ser muito maior. Vocês viram também que tanto no caso do Marcelo quanto do Júnior, eles compraram, eles utilizaram a linha de crédito para comprar equipamentos e para reformas. Por quê? Porque no mercado essas são as linhas de crédito mais baratas que tem. Um outro ponto bastante importante é você ter um bom relacionamento com o seu gerente de banco. Isso porque, dependendo da linha de crédito que você está solicitando, o gerente pode interferir na taxa de juros a ser oferecida. Então, a dica é, ao invés de você ter operações com três ou quatro bancos destinos, procure concentrar todas as suas operações no único banco. Assim você vai ter mais poder de barganha quando for solicitar um empréstimo para o gerente. Outro ponto importante, e aí eu relaciono com a importância de você planejar o seu financiamento, é honrar as prestações. Caso contrário, se você ficar inadimplente, você não pode participar de licitações, por exemplo, e isso acaba dificultando que você consiga outros empréstimos. Buscar um financiamento deve ser feito com muito planejamento e critério. É importante você não fazer isso no momento de desespero, para, por exemplo, tapar o buraco no fluxo de caixa. E os empreendedores que eu recebo aqui hoje, eles souberam financiar o seu negócio no momento certo. Tudo bom? Tudo bem, Tiago. Como vai? Tudo bem? E aí, vocês recorreram ao financiamento no momento certo, né? Não foi para pagar dívidas, foi para crescer, comprar equipamento, imóveis. Isso daí é uma grande diferença? Faz uma grande diferença. Eu acho que para qualquer negócio que você tem, em algum momento você precisa ter um aporte financeiro, ou para crescer, ou para você adquirir algum outro imóvel, ampliar o que você já tem. Então, eu acho que é sempre bom você ter essas possibilidades de mercado para conseguir esses financiamentos, né? O que eu acho que acontece é que você tem o dinheiro certo para aplicar no lugar certo. Então, se você procura comprar um imóvel, tem uma aplicação certa para esse dinheiro. O que você não pode é confundir. De repente, pegar um capital para aplicar num capital de giro, por exemplo. Exato. Que seria um capital para você comprar um imóvel. Bom, como o Marcelo falou, ele falou sobre financiamento sendo um investimento. Júnior, você tem algum arrependimento em ter tomado esses empréstimos? Não, de forma nenhuma. A partir do momento que eu comecei a adquirir empréstimos com planejamento, todos eles, sem dúvida nenhuma, que foram providenciais para o meu negócio e para o meu crescimento. Então, a tendência é que eu continue adquirindo esses financiamentos que a gente tem no mercado. Marcelo, vocês estão partindo para a franquia agora. E você falou bastante no seu depoimento da ajuda do Sebrae em termos de informação. Informação é necessário tanto para expandir, indo para a franquia, como para você também financiar o seu negócio. Então, Tiago, mais do que é importante, eu acho que é essencial você ter informação. Sou fã de carteirinha do Sebrae, participei de diversos cursos lá e a indicação que eu daria para qualquer empreendedor, seja ele que está iniciando um novo negócio, o que ele já tem um negócio e quer ampliar, é que busque sim informação, busque o conhecimento, não só do próprio Sebrae, mas também da instituição financeira, onde ele vai adquirir esse empréstimo. Agora que vocês já estão financiados, já tem capital, e aí, quais os próximos passos? Bom, Tiago, o empreendedor ele é insatisfeito, né Marcelo? A gente está sempre querendo inovar, está sempre procurando alguma coisa nova. Então, no meu caso específico, eu estou montando uma nova empresa, ela está nascendo exatamente nesse momento, ela já nasce num porte médio, eu estou extremamente otimista, a gente tem um mercado imenso pela frente, com uma nova visão de tecnologia, de cultura, enfim, a gente tem um mercado muito extenso aí para ser desbravado. Então, eu estou num momento de empreendedor, assim, extremamente otimista. Legal. Eu, na verdade, estou sempre correndo atrás de financiamento, às vezes eu não tenho nem a ideia, mas eu já estou com o financiamento engatilhado para emplacar uma outra ideia. Esse empreendedor. E uma das coisas que a gente já está correndo atrás agora também é conseguir o financiamento para o meu futuro franqueado, né? Então, eu já estou trabalhando essa linha também junto com o banco. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo no programa. Júnior, sucesso no teu novo empreendimento. Muito obrigado, Tiago. Legal. Marcelo, muito obrigado, viu? Obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Seja qual for a situação, com um planejamento bem estruturado em mãos, o poder de negociação do empreendedor é sempre maior. Nesse momento, ele pode sim encontrar um parceiro no financiador e estabelecer condições mais favoráveis de financiamento. Na próxima semana, vamos falar sobre franquias. E quem quiser saber mais sobre empreendedorismo, acesse o site do programa atitudebr.com ou escreva para mim no contato arroba atitudebr.com. Eu sou o Tiago Aguiar e espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá. Até lá. Este programa é patrocinado por... Tchau. Tchau. Tchau.